Olá pessoal do canal Bom Dia! Estou aqui na cidade de Orogó, no Pernambuco. Vamos descer até ali à beira do rio. A cidade de Orogó, a praçazinha aqui bem antiga ainda, os bancos de modo antigo. Orogó, no Pernambuco. Alegre os bancos. Alegre os bancos de abertura, os bancos de abertura, o próximo peça. Olá pessoal do canal, bom dia Que Deus abençoe a todos vocês aí Que cada dia se inscreva aí no canal Lourinha Aventuras Aí estou aqui registrando para vocês Essas imagens Aqui do Rio São Francisco Em Oroco É show de bola Show de bola E aqui nós vemos os barcos Pessoal Das pessoas que Dos pescadores Olha aqui, barco dos pescadores E das pessoas que moram nessa região Vamos até ali É show de bola Um cruzeiro ali No meio do rio Aqui é o velho Chico No Pernambuco Esse aqui é os pássaros Olha aqui, show de bola Show de bola mesmo aqui Pois é pessoal É só um vídeo curto Só para nós atualizar Deixar no canal Lourinha Aventuras E recordando aqui Os tempos de Criança, né Quando nós Quando eu morei na cidade aqui De Oroco Vocês podem ver aqui O Rio São Francisco E ali O Cruzeiro Tem uma ilha Ali, olha E aqui segue Sentido aqui Cabro a Bó Tá bom? Cabro a Bó E aqui vem De Juazeiro Da Baía